E também a senhora vereadora, companheiros vereadores aqui da casa, saudar a comunidade do bairro Limeira, que também nos prestigia hoje novamente, sejam todos bem-vindos. Também os servidores da casa, boa noite a todos, e os profissionais de imprensa, que também nos acompanham e fazem um excelente trabalho também. Senhor presidente, até não imaginava que ia conseguir chegar na minha vez de falar hoje, eu estava com o número 9, que era o nono aí escrito, mas deu para a gente falar, então vamos deixar uma mensagem. Eu recebi e analisei, desde essa questão do jogo contra o Londrina, várias e várias manifestações, a imprensa, hoje até eu estive em Florianópolis, lá na Assembleia, fui lá conversar, e alguns assuntos aí que estão sendo tratados, tanto com o deputado Gerri como a Dilce também, e na ida eu ia ouvindo a CBN Diário, então é um assunto que está repercutido muito aí na imprensa, essa questão que ocorreu no jogo contra o Londrina. Então a gente vai ouvindo muitas opiniões, né? Pessoas aí da crônica esportiva, pessoas tradicionais no Estado, e também pessoas que não são ligadas ao esporte, mas que também analisam tudo o que ocorreu, e também pelas redes sociais, amigos, e aí eu resolvi também colocar aqui, de forma digitalizada, até para a gente seguir numa linha de raciocínio, iniciar e terminar, do que também a gente acompanhou nesse caso aí, e deixar também um pouco da opinião e de tudo isso que aconteceu, que também é um grande aprendizado. Esse assunto que repercutiu muito aqui na cidade e também no âmbito nacional, essa acusação de um caso de racismo envolvendo o atleta, o seu alcinho, né? E é jogador do Londrina, e de forma, infelizmente, no jogo diante do nosso bruscão, teve toda aquela repercussão. Primeiramente, gostaria de comentar que o assunto com certeza é muito triste, ainda mais nos dias de hoje, onde convivemos em sociedade com situações ainda desse tipo. Venham de onde vierem, de pessoas que vierem, seja um dirigente, um torcedor, ou qualquer membro da comunidade. Creio que é um dever de todos nós, como cidadãos, cidadãs, nós aqui parlamentares, combatermos todo o tipo de racismo ou discriminação social, seja ela qual for. Quanto ao acontecimento dessa magnitude que ocorreu ainda mais próximo de nós, foi aqui em Brusque, né? É claro que choca todos nós. Eu também fiquei chocado, mas penso que temos que usar dessa situação para que sirva de reflexão, uma verdadeira reflexão para todos, como seres humanos. Como torcedor do Brusque, eu sou torcedor do Brusque e acompanho, sempre fui aos jogos, agora em função da pandemia não mais, mas pela TV acompanho sim, e tanto nos orgulhou pelos feitos aí do Bruscão, pelos quatro cantos do país, assim como a maioria esmagadora dos brusquenses, não posso deixar de dizer o quanto fiquei triste com toda essa situação, inclusive hoje, indo a Florianópolis e ouvindo tantos comentários aí negativos. Penso que se tantas vezes estivemos aqui, aqui mesmo, nessa tribuna, para homenagear e tecer honrarias ao nosso bruscão, que tanto continua nos orgulhando, hoje vi aqui como um dever de usar essa tribuna para repudiar o ato cometido contra o atleta do Londrina. Primeiramente em relação à acusação feita no âmbito da partida, e não menos grave, após ler aquela, de forma estarrecida, incrédulo, aquela nota publicada pelo clube, uma nota oficial, aquela primeira nota, uma verdadeira tragédia escrita. E não se trata, nesse momento, de condenar o A, B ou C. Todos sabemos do trabalho brilhante, brilhantemente, mesmo feito pelo Brusque Futebol Clube. Também não acho certo, por causa do ocorrido, o clube ser taxado de forma pejorativa, como vimos nas redes sociais e hoje, através das emissoras de rádio, de Florianópolis e de todo o país aí. O Brusque é um clube do povo, da nossa cidade, que representa a nossa gente e sabemos que somos muito mais do que isso. Um povo diverso, trabalhador, que ao longo da sua história aprendeu a conviver e respeitar, respeitar mesmo, as diferenças que construímos com essa cidade cada vez maior. Se pessoas erraram, essas sim devem ser punidas, e creio que essa deva ser a resposta do Brusque. É hora de darmos um basta no preconceito e de o Brusque e todos nós amadurecemos também com esse episódio. Infelizmente, a imagem da nossa cidade está arranhada em todo o país e será necessário um trabalho de reconstrução para mostrarmos uma face diferente do que foi apresentado no sábado, daquela que o nosso clube apresentou e também, de uma certa forma, refletiu fora do campo para toda a cidade. Ao Celsinho, publicamente, em meu nome, talvez em nome, então, também, dessa casa e toda a cidade de Brusque, gostaria de externar os meus mais sinceros pedidos de desculpas. Sabemos que esses pedidos jamais apagarão o episódio sofrido pelo Celsinho aqui em Brusque. Mas ele reflete o sentimento de vergonha, tristeza, de uma cidade que gostaria muito de abraçá-lo neste momento como um sinal de conforto e desapreço com o que foi vivenciado pelo Celsinho no último sábado. Racismo, não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.